Vem passear com meus corpos Atribir com a minha sangue Vem a te ensinar Deixando a paz em fogo Gosto quando o seu olhar Vem a te ver dentro do meu Vem a ponte lá de lá Se mudar é lá pra mim Meu amor é cedo Só sei que você faz De um jeito assim É o que jamais Tirou de mim O pulo do mel E agora tem pra dançar Um fruto especial Só sei que você faz Tudo que tem E pra você Não vai ganhar de tempo O mal nação Te amando bem Que apaga qualquer mal Vai 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 Eu gosto quando o seu homem é Que eu te vi dentro do céu Minha boca e lá de lá E se o meu é lá de lá Que o meu amor é seu Só sei que você vai De um jeito assim É o que jamais tirou de mim Um burro real Que bateu para um santo especial Só sei que você vai Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Um mundo astral Te amando e que a paz a qualquer mar Que bateu para um santo especial E a paz com o teu mar Amor e que o meu amor Amor e que o meu amor Agora o meu amor é seu Espalha ele para o meu Tá de cara O que eu não sei o que O que eu sei O que eu sei